O que é proibido ao Ministério Público? Ele não pode exercer a advocacia. Advocacia é um pré-requisito para ingresso na carreira. A lei nos diz que para a pessoa ser membro do Ministério Público tem que ter no mínimo três anos de atividades jurídicas. Então ele não pode exercer a advocacia depois que ele estiver investido como membro do Ministério Público. Participar de sociedade comercial. Quando se fala em participar de sociedade comercial, participar de sociedade comercial não é apenas você ter cotas de uma companhia, você comprar ações de uma empresa num corretor de valores. Você participar significa dizer você ser sócio e trabalhar na empresa. Isso daí é que tem esse sentido desse verbo participar. Então ele não pode participar nesse sentido, ser sócio e trabalhar na empresa em que ele é sócio. Agora, ele ter ações de uma empresa, isso aí pode chegar na corretora de valores, comprar ações da empresa, comprar cotas de uma empresa e tudo, porque aquele sócio que não trabalha, ele investe e recebe rendimentos. Isso aí não há proibição nenhuma legal quanto a esta situação. Exercer outra função pública salvo uma de magistério. Então, o que acontece? A exclusividade do exercício do cargo. Ele tem o cargo de membro do Ministério Público da União. Então, ele não pode ter nenhuma outra atividade, o membro do Ministério Público, a não ser que ele tenha uma atividade de magistério. Aqui, nós não podemos nos esquecer que quanto a essa questão de um exercício de duas atividades, existe um requisito previsto na Constituição, que é a compatibilidade de horários, quer dizer, até mesmo para ele poder exercer essa atividade de magistério, é necessário que não haja uma colisão de horários com a sua atividade de membro aí do Ministério Público. Exercer atividade político-partidária também é uma coisa que é uma vendação constitucional. Receber contribuições de pessoas físicas ou entidades públicas. É uma coisa que é naturalíssima. A gente não pode ter um membro do Ministério Público recebendo contribuições de pessoas físicas ou então de entidades públicas. Por isso, ele tem que ter exclusividade na atividade dele como membro do Ministério Público. Não teria nenhum senso, nenhuma lógica que ele fosse receber contribuições de pessoas físicas ou entidades públicas. Esse aqui é aquele quadro inicial que a gente tem relacionado ao Ministério Público, aquelas normas constitucionais que fazem parte da base de atuação dos membros do Ministério Público. É lógico que a nossa Constituição, além dessas normas, tem outras normas que vão detalhar a atuação do membro do Ministério Público. Vão falar sobre a competência deles, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tem outras coisas relacionadas, outras situações relacionadas ao membro do Ministério Público com base aqui na Constituição. Essas normas constitucionais, esses princípios que tem, essas vendações, essas garantias, nós julgamos que seja a coisa mais importante para aquela pessoa que vai fazer uma prova para o Ministério Público, querendo um cargo de analista, técnico ou então de auxiliar, saber essa base de funcionamento que tem no Ministério Público. Aproveito para chamar a atenção de vocês para um detalhe. Uma das questões repetitivas, quase que em matéria de prova, quando se fala em Ministério Público, uma das questões repetitivas de prova é relacionada aos princípios institucionais. É aquele da unidade, indivisibilidade e a famosa independência funcional. Esses três princípios institucionais, eles têm aí uma aceitação pelas bancas examinadoras, eles exercem uma atração às bancas examinadoras quando fazem as provas relacionadas à cobrança desses princípios. É evidente que a consequência disso é a autonomia administrativa, funcional e tudo, que é outra consequência que nós temos relacionada ao Ministério Público. Outro detalhe que não é bom para esquecer é a divisão da organização do Ministério Público. Ministério Público da União vai incluir Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar e Distrito Federal e Territórios. E o do Estado é a Justiça Estadual Comum e a Justiça Eleitoral. Estadual Comum e a Justiça Estadual Comum e a Justiça Eleitoral.